oi pessoal mudançazinha aí ó nossa Kombi e aí gente bom dia pra todos né estamos aí nesse serviço aí fazendo umas mudanças papai do céu está abençoando hoje estamos aí com quatro mudanças para fazer aí ó nossa Kombi aí compramos essa Kombi estamos fazendo essas mudanças aí trabalhando em mudança graças a Deus Deus tinha abençoado ontem fiz duas hoje estou fazendo três né e amanhã Deus proverá estamos aqui na Jatiuca fazendo essa mudança aí com essa Kombi comi picape falou gente abraço beijo no coração para todos